Eu não gosto muito de trazer notícia vaga aqui, mas essas notícias aqui me deu vontade de falar a respeito de dois MMORPGs que tá em processo aí de desenvolvimento. Apesar de ser notícias vagas, né, eu vou falar aqui do desenvolvimento de dois possíveis MMORPGs que estão chegando. O primeiro é o MMORPG de Horizon, cara, é isso mesmo, parceria da Sony com a NCSoft. E o segundo eu vou falar a respeito do Order em Caos que vai ganhar uma sequência, MMORPG raiz da antiga Gameloft. E eu queria trocar uma ideia com vocês, acho que vai dar aí um bom bate-papo entre a gente nos comentários, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, eu já tinha falado a respeito dessa parceria aqui da NCSoft com a Playstation, né, ela comentou que tava fazendo uma parceria com eles pra levar os jogos do Playstation além dos seus consoles, né. Então ela tá querendo aí trazer versões de jogos conhecidos que são exclusivos de lá pra fora. Então vai vir pra mobile e pra PC. Foi essa a ideia que eles tiveram em conjunto, tá? Então um cara que é pesquisador aí de videogames, o nome dele é Curacacis, vou deixar o link aí da matéria caso você queira ler ela completa. Ele descobriu algumas coisas ali relacionadas a esse novo projeto aí entre a Playstation e a NCSoft. Tá intitulado lá com o nome de Project H, também saiu outros codinomes como Project Skyline. E a própria NCSoft registrou também um domínio com o nome de Land of Salvation. Então tem vários codinomes aí que foi as coisas que ele andou coletando. Todos esses codinomes aí estão relacionados a um MMORPG baseado em Horizon. Eu joguei a primeira versão, tá? A segunda sequência lá eu ainda não joguei. Então seria bem legal ver um MMORPG nesse mundo ali que junta o primitivo com o tecnológico, né, que são das máquinas lá que a gente enfrenta. Muito legal aí seria ver algo nessa pegada. Então é o que ele coletou lá de informações. Parece que estão trabalhando em um projeto... Esse projeto parece que começou em 2021, só que eles abriram um estúdio lá com 140 pessoas em setembro de 2023 pra tocar esse projeto pra frente. Aí lá ele mostrou também que pegou a NCSoft contratando pras vagas pra tá aí desenvolvendo este MMORPG. E que ele seria aí a parceria dela com a Playstation. Então embora não se tenha tantos detalhes aí a respeito disso, né, essa parceria aí já tá certa e eles estão aí já com planos de lançar muita coisa aí de versões globais. Tanto é pra PC como o mobile. Então a Sony e a NCSoft já confirmaram aí essa parceria há um tempo. Nenhuma das partes aí se referiu explicitamente a tá fazendo o MMORPG de Horizon, tá? É mais um relatório se alinha aí com esse rumor que já tá rolando. Então a gente sabe que sempre que tem um rumorzinho com certeza saiu de algum lugar, né? Então eles estão definindo aí a IP Horizon da Sony que estava em desenvolvimento na NCSoft. Tudo isso nos leva a crer, né, a NCSoft já confirmar que tá fazendo um MMORPG. E a Sony falou aí que tava desenvolvimento em um jogo de Horizon, da IP Horizon, com a NCSoft. Então juntando aí uma coisa com a outra, a galera acabou ligando e foram coletando mais informações. E ao que tudo indica parece que vai ser isso mesmo, tá? Lembrando que é tudo aqui especulação, tudo coisa que a galera foi coletando, né? Não dá aí pra dar certeza disso. Não há dúvidas que seria aí no mínimo um título interessante porque o mundo de Horizon é incrível, cara. A temática dele nem se fala. Então eu acredito que um MMORPG nessa pegada seria aí bem legal. E com certeza ia pegar aí uma levada de fãs, fora o público curioso ali pra tá vendo. Vindo da NCSoft, a gente fica ali um pouco pra trás, né? A gente sabe que os lineages são complicados, né? A maioria deles são bem puxados aí pro lado P2Win. Mas ele vai vir com a pegada multiplataforma, né? E sempre que vem pro mobile, os caras dão aquela modificada que não é tão legal, né? A maioria dos casos aí a gente sabe que MMORPG mobile virou sinônimo aí até de piada, né? Poucas coisas saem realmente da maneira que tem que ser. Como eu sempre falo aqui, né? Eu não ligo tanto aí dele ser alto, né? O foda é o full alto, cara. Alto pra tudo realmente eu acho que não rola no MMORPG, do meu ponto de vista, né? Deixa só pro basicão ali o alto e as coisas importantes tudo no manual seria bem interessante. Bom, e a segunda notícia aí que também é meio vago, né? Mas eu queria comentar com vocês é a respeito de um novo Ordem em Caos. Você não ouviu errado, cara. O MMORPG da Gameloft, das antigas aí, foi um dos primeiros no mobile. Ela foi o primeiro que ela trouxe assim algo realmente grande pro mobile como MMORPG porque não tinha, tá? E ela bem inspirada em WoW, né? A Gameloft daquela época, cara, era a empresa, cara. Sempre que você ouvia falar aí a Gameloft tá fazendo aí um novo jogo, a galera já ficava doida aí atrás porque ela se inspirava em grandes nomes, né? E fazia aí a sua versão mobile. E o Ordem em Caos foi aí um título de muito sucesso, né? Durou muitos anos. E ele realmente tinha uma pegada boa que até nos dias de hoje eu acho que ele seria muito interessante aí. Porque ele puxa aí bem pro lado tradicional, tá? É aquele MMORPG sem alto, com muita coisa pra fazer, cheio de mapas abertos, muitas classes e raças e uma porrada de conteúdo, cara. Realmente bem legal. Ela lançou aí a sua segunda versão do Ordem em Caos, né? Eu acho que ele não caiu na graça do povo. Eu lembro de ter testado ele, mas ele era muito mal otimizado na época, cheio de bug. Aí eu lembro que tava até injogável praticamente. Eu não sei se ele melhorou com o tempo. Mas é outro título aí que já fechou. E ela tá trabalhando aí numa nova versão de um Ordem em Caos, tá? Lembrando que esse nome rendeu outros títulos pra ela, tá? Ela teve, acho que teve um MOBA e ainda teve um jogo de cartas. Então, ela aproveitou bem aí esse nome. E se viesse aí uma terceira versão com os moldes... Cara, eu acho que o Ordem em Caos antigo, eles não precisavam nem mexer muita coisa não, tá? Seria interessante eles reformular ele, trazer aí um gráfico mais atualizado, né? E talvez não precisasse nem mudar tanta coisa não. Deixasse ele do jeito que ele era, porque ele era aquele MMORPG aí bem tradicional. Então, eu acho que seria bacana aí ver algo no estilo nos tempos de hoje, né? É uma coisa que a galera tá pedindo bastante atualmente. Tem o Teresland, né? Saindo aí, que seria bem nesses moldes. E a Gameloft aí trabalhando em um novo título desse, com certeza seria interessante. Eu acredito que tinha muita gente esperando por isso aqui. Eu sempre recebi comentários a respeito do Ordem em Caos. Gente falando assim, ah, nossa, MMORPG de verdade era aquele lá. Eu sempre recebi alguns comentários assim, quase toda vez que eu trago algum MMORPG. Alguém comenta a respeito dele, só pra vocês terem uma noção. Então, eu acredito que uma nova versão seria muito bem-vinda. Só que aí vem de novo aquele meu pé atrás, né? Não tem jeito, eu tenho que comentar a respeito disso. Porque, cara, a Gameloft de 10 anos atrás não é a mesma de hoje, né? A mesma de hoje não faz nada que preste, tá? A Gameloft de hoje, ela foca totalmente aí em jogos mais simples, né? Aqueles focados mesmo pra farmar grana. E até os títulos grandes aí que ela lançou realmente não vieram legais, né? Eu não sei nem como é que elas deixaram isso fazer aquela bizarrice lá que foi o Dungeon Hunter 6, né? Não veio pelo nome dela, mas com certeza ela aprovou aí eles se utilizarem da IP. E fizeram aquele MMORPG genérico, zoado. Sem nem o que falar daquela desgraça ali. Mas eu, sinceramente, cara, ao mesmo tempo que eu fico feliz, né? Saber que ela vai dar sequência no Warden Caos. Eu fico triste de saber que é a Gameloft atual que vai assumir ele. E a gente sabe que a Gameloft de hoje em dia é uma merda. Então, quem sabe ela não volta aí nos seus dias de glória e traz algo que preste pra gente, né? Seria bem interessante. Lembrando que é mais um título aí que tá em desenvolvimento. A gente não tem nenhum detalhe, tá? Nem imagens se tem a respeito dele, tá? O trailer que tá rolando aí é da versão antiga. É só pra gente poder aí tá trocando essa ideia a respeito. Como eu disse, eu não gosto de trazer notícias vagas aqui, né? Mas eu queria falar a respeito desses dois MMORPGs que estão em desenvolvimento. Pra gente poder tá trocando aquela ideia aí nos comentários. Bom, galera. Basicamente é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixa seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais de espelho. Muito obrigado a todos. E valeu!